Tem que vestir essa camisa, tem que vestir essa camisa em nome do Brasil, em nome do povo brasileiro. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia, são fundamentais para que nós possamos levar saúde para todos os cantos desse Brasil. Sabe o que representa a atividade de cada um e cada um de vocês? Representa a saúde que anda, a saúde que bate em todas as portas, a saúde que ali convive com a realidade do povo brasileiro. Por isso, um programa como o Programa de Estratégia da Família, ele é tão fundamental para o Brasil e, ao mesmo tempo, os agentes comunitários de saúde, os agentes que combatem as endemias, são a alma desse programa. Eu costumo dizer que saúde da família pode até não ter médico, mas tem que ter os agentes para poder levar saúde para o povo brasileiro. Por isso, que quando me procurou o deputado Hildo Rocha e o deputado José Neto, dizendo que havia necessidade de se organizar essa comissão geral no dia de hoje, porque os agentes comunitários e agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia, precisavam que a sua voz, as suas vozes, fossem escutadas em todo o Brasil. Eu não tive nenhuma dúvida de dizer que a nossa atividade pode esperar, mas fazer justiça para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, isso não pode esperar. Isso é uma demanda do povo brasileiro, uma demanda do povo brasileiro. E talvez nós estejamos aqui com este plenário, com todas essas cores, com a categoria que mais consegue mobilizar parlamentares nesta casa. Vocês sabem que tudo o que vocês conquistaram foi fruto de muita luta, foi fruto de quem sabe o valor do trabalho que vocês efetivam todos os dias. E através da sua luta, precisam fazer que este parlamento, na sua maioria, reconheça esse valor. E reconhecer esse valor não é apenas usar o microfone, é derrubar o veto, porque o veto é contra o Brasil. Reconhecer esse valor não é apenas concentrá-lo em palavras, é também aprovar a PEC 22, porque vocês sabem que passaram quatro anos sem reajuste de salários. Quatro anos. Não se trata assim quem leva saúde para o povo brasileiro. Não se trata assim quem combate as endemias e faz com que esse Brasil possa respirar de forma mais aliviada. E vocês sabem que é preciso que essa PEC, que está pronta para vir ao plenário, ela seja discutida e aprovada, para que vocês não tenham seus salários corroídos pela inflação. Porque se não tem reajuste de salário, o salário vai sendo corroído e o salário vai se transformando em coisa nenhuma. Por isso, nós precisamos aprovar esta PEC ainda este ano, sem esquecermos que há outras demandas, que estão em outra PEC. Estas outras demandas, para que nós tenhamos a condição de tirar a precarização dos vínculos, para que asseguremos a aposentadoria especial. Mas, nesse momento, a gente tem que se focar em aprovar a PEC, que está pronta para vir para cá. Está pronta e que precisa ser aprovada para que vocês peguem essa vitória e carreguem para todos os cantos desse Brasil. Um Brasil que muitas vezes é invisibilizado, mas que vocês lidam com eles. As dobras deste Brasil profundo, que vocês lidam com elas todos os dias, todos os dias. Felizes são aqueles que, ao lutarem por seus interesses, lutam pelos interesses do conjunto da sociedade. Por isso, tem que vestir, sim, essa camisa. E tem que lembrar de uma grande mulher, uma grande mulher que esteve aqui todos os dias, para conquistar todas as vitórias que vocês tiveram. Eu falo em Ruth Brilhante, e é em nome dela que nós vamos seguir na luta. E é em nome dela que nós vamos derrubar esse veto e vamos aprovar a PEC 22. O Brasil precisa de votar. E é em nome dela que nós vamos derrubar esse veto e vamos aprovar a PEC 22.